Se liga, enfermagem! Você conhece o sistema circulatório? Sabe como funciona o sistema circulatório de um jeito simples e fácil? Essa é a minha missão na aula de hoje. Me chamo João Victor, sou enfermeiro e professor e sejam todos bem-vindos ao canal Manual da Enfermaia. Turma, antes de iniciar a nossa aula, não esquece, deixa o teu like, se inscreve no canal, porque estamos numa missão de chegar a 100 mil inscritos até o Natal. Será? Se a gente consegue, então vai lá, compartilha também esse vídeo com o máximo de pessoas e vamos aprender mais sobre o sistema circulatório. Bom, antes de falar sobre o sistema circulatório, eu tenho que dar uma pequena introdução pra vocês sobre os tipos de sangue que temos no nosso corpo. Bom, eu tenho um sangue arterial, que as pessoas falam que esse sangue arterial sempre percorre aqui sobre as artérias e vamos entender que não é bem assim, mas é um sangue mais rico em oxigênio. E tem o nosso sangue venoso, que é o nosso sangue, que as pessoas falam também, que é o que percorre sobre as nossas veias. Mas vamos entender que nem todo sangue venoso passa sobre as veias, tá? Mas esse sangue venoso é um sangue rico em CO2. Sangue arterial rico em oxigênio, sangue venoso rico em CO2. Então é dessa forma que temos os tipos de sangue na minha corrente sanguínea. E eu preparo um esquema pra vocês pra te mostrar como é que nosso sangue vai circular no nosso corpo. Primeiramente, você inspira aqui o oxigênio, esse oxigênio vai para o meu pulmão, lá no meu pulmão ocorrem as minhas trocas gasosas, e esse sangue agora rico em oxigênio, que é o sangue arterial, ele tem que voltar para o coração. Ele volta para o meu coração a partir da minha veia pulmonar. Sim, uma veia carregando sangue arterial, tá? Então essa veia pulmonar leva esse sangue oxigenado que veio dos pulmões para o meu coração. Daqui, esse sangue arterial que chegou do meu pulmão, ele vai passar para a minha artéria aorta, e essa artéria aorta vai distribuir aqui esse sangue arterial em todo o nosso corpo. Membros inferiores, membros superiores, cabeça, abdômen, enfim, esse sangue é distribuído em todo o nosso corpo, porque nosso corpo precisa de oxigênio, o músculo, as nossas funções celulares precisam de oxigênio para funcionar. Então esse sangue arterial tem que ir para todo o nosso corpo. Beleza, quando o nosso corpo utiliza esse oxigênio, o meu sangue fica rico em CO2, tá? Então ele se torna um sangue venoso. E esse sangue venoso, ele vai passar para a minha veia cava, ó, sangue venoso passando para a minha veia cava. Esse sangue venoso, ele passa para a minha veia cava superior, como também inferior, e vai chegar no meu coração. Chegando no meu coração, esse sangue venoso, ele vai passar para a minha artéria pulmonar. Olha aí a artéria levando sangue venoso. E essa artéria pulmonar leva esse sangue venoso até os meus pulmões. Chegando no meu pulmão, ele tem uma troca gasosa, ou seja, quando você inspira, inspira oxigênio, quando você expira, esse CO2, ele é eliminado. E assim ocorrem as minhas trocas gasosas no meu organismo. Mas de modo geral, aqui no meu coração, eu separei esse esqueminha aqui para vocês, para ficar mais fácil. Então como vai funcionar? O meu sangue venoso chega aqui na minha veia cava, certo? E ele vai chegar até o meu átrio direito. Do meu átrio direito, esse sangue, ó, átrio direito, esse sangue, ele vai para o meu ventrículo direito, tá? Átrio direito, sangue vai para o meu ventrículo direito. Aqui ocorre essa contração, e esse sangue, ele vai agora para o meu pulmão. Por onde que ele vai passar esse sangue venoso para ir para o meu pulmão? A partir da minha artéria pulmonar. A artéria pulmonar passando sangue venoso. Esse sangue venoso, que vai passar pela minha artéria pulmonar, chega no meu pulmão. Aqui no meu pulmão ocorre a minha troca gasosa, que a gente chama de hematose. Feita a nossa hematose, esse sangue, tá? Esse sangue agora oxigenado, sangue arterial, ele tem que voltar para o meu coração. Ele vai voltar a partir da minha veia pulmonar, tá? Minha veia pulmonar, ele vai cair aqui no meu átrio esquerdo, tá? Chegando no meu átrio esquerdo, Esse sangue arterial oxigenado, ele vai para o meu ventrículo esquerdo, tá? Ventrículo esquerdo. Chegando no meu ventrículo esquerdo, esse sangue, ele vai ser bombeado até a minha artéria aorta, e esse sangue, ele é distribuído em todo o nosso corpo, a partir da minha artéria aorta. Então, é dessa forma que vai ocorrer aqui a passagem do sangue, a nossa circulação venosa, como a nossa circulação arterial. E deixa de falar aqui que todo o sangue venoso passa em veia e todo o sangue arterial passa em artéria. Não é bem assim. Eu já te mostrei aqui. Sangue venoso vai passar para a minha artéria pulmonar e sangue arterial também passa para a minha veia pulmonar. Então, é dessa forma que vai ocorrer a minha circulação de sangue em todo o meu coração, até levar em todo o nosso corpo. Mas e aí? Que aula fenomenal! A qualidade aqui está demais! Se você gostou dessa aula e chegou até aqui, não esquece, deixa o teu like e garante a tua inscrição. E quer ganhar esse conteúdo aqui? Basta comentar aí, ó, sistema circulatório, que eu vou disponibilizar esse slide para você incrementar mais aí nos seus estudos e ajudar cada vez mais. Então, comenta aí, ó, sistema circulatório que eu envio esse slide para você. Ok, turma? Então, agora, só resumindo aqui para vocês a nossa aula para ver se fixou mesmo na cabecinha de vocês. Sangue venoso, chega aqui pela minha veia cava até o meu átrio direito. O meu átrio direito passa para o meu ventrículo direito. Ventrículo direito, joga esse sangue aqui para a minha artéria pulmonar. Da minha artéria pulmonar, chega nos meus pulmões. Ocorre aqui a troca gasosa que chamamos de hematose. Nessa troca gasosa, o sangue venoso se torna um sangue arterial mais oxigenado dessa forma. Então, ó, esse sangue oxigenado, ele vai passar pela minha veia pulmonar que chega aqui no meu átrio esquerdo, que passa para o meu ventrículo esquerdo e esse sangue, ele joga aqui em toda a minha artéria, a horta distribuindo esse sangue arterial, um sangue mais oxigenado para todo o nosso corpo. E não esquece, tira um print aqui dessa informação que vai salvar vidas e vai salvar o teu estágio, salva o teu plantão. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Espero que você tenha aprendido mais sobre o sistema circulatório, como é que ele vai funcionar aqui em sua prática. É óbvio, essa aula aqui é apenas um resumo sobre o sistema circulatório, mas eu falo mais sobre o sistema circulatório bem mais aprofundado no meu Enferplus, que é a minha plataforma aqui de ensino para enfermeiros, enfermeiras, técnico de enfermagem e estudante de enfermagem. Por menos de R$2,00 por dia, você tem acesso a diversos conteúdos para concursos, para passar na faculdade, sistemas circulatórios, esquelético, anatomia, tudo que você precisa aqui em um só lugar. Para garantir sua vaga, clica aqui na descrição do vídeo, como também no comentário fixado. Turma, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijão, forte abraço e deixo esse vídeo aqui com vocês uma playlist apenas sobre os sistemas do nosso corpo e o nosso último vídeo do canal. Maratona aqui o canal Manual da Enfermagem, que tenho certeza vai ajudar muito em suas práticas. Valeu, turma!